Então, Alessandra, porque se na rede municipal de ensino as aulas só voltam no dia 14, aqui em Belo Horizonte, lá em São Paulo é um pouquinho diferente, vai voltar um pouco mais cedo, nas escolas estaduais a retomada é uma semana antes, no dia 7. Como será que vai ser esse retorno? Como fica o conteúdo que pode ter sido perdido durante o ensino remoto, que foi bem complexo, principalmente na rede estadual, enfim, na rede pública, né? Dá para recuperar esse tempo perdido, Alê? Perguntas importantes, né, gente? A gente foi atrás de um especialista para responder essas perguntas e entender qual deve ser o foco nesse momento, conteúdo ou acolhimento? A Kátia Pereira traz as respostas. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Alessandra Mendes, boa tarde, Júnior Moreira. Milhares de estudantes estão se preparando para retornar às salas de aula agora no mês de fevereiro, milhares agora na próxima semana em várias cidades e na rede estadual de ensino, na próxima segunda-feira, dia 7. São muitas as preocupações agora com o retorno das aulas presenciais. As condições sanitárias por causa da pandemia e a recuperação do conteúdo que foi perdido com as aulas remotas. E também a preocupação em relação àqueles alunos que abandonaram os estudos, a chamada evasão escolar. Sobre esses aspectos, eu conversei com um dos maiores especialistas em educação desse país, que é o professor Carlos Cury, filósofo, mestre e doutor em educação, professor titular aposentado da Faculdade de Educação da UFMG e atualmente professor da PUC Minas. E ele abordou esses assuntos comigo e disse que a preocupação vai além dos aspectos que eu acabei de citar. Vamos ouvir. A escola, mediante o coletivo dos professores e professoras, deverá prever um acolhimento bastante empático, bastante simpático, bastante carinhoso com os alunos. E nesse primeiro momento, o mais importante não são os conteúdos. Nesse primeiro momento, é preciso considerar o que aconteceu com as famílias destes estudantes em termos de perdas, em termos de dor. considerar isto, deixar que haja uma espécie de manifestação dos estudantes a esse respeito. Isso cria um ambiente de acolhimento e um ambiente muito propício à retomada das aulas. Em segundo lugar, seria muito importante que o coletivo dos professores preparasse um diagnóstico do que aconteceu agora sim em termos do conteúdo previsto e do conteúdo que eventualmente foi levado adiante, seja pela TV, ou seja, por meio de telefone, seja por meio de apostilas. Então, fazer um levantamento e colher alguns depoimentos de alunos e de alunas, considerando a educação infantil, que é diferente do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e que é diferente, sobretudo, do ensino médio. Então, em função disso, fazer uma programação diferenciada de acordo com o levantamento que foi feito, com relação ao abandono, se é que houve abandono, é muito importante que, nesse primeiro momento, haja uma chamada às famílias, não só aquelas que estarão presentes, mas também aquelas que, eventualmente, tiveram o abandono dos seus filhos. E, neste caso, a escola tem que, ela, em primeiro lugar, contatar estas famílias. E, caso ela não seja bem-sucedida, seja o caso de levar adiante uma manifestação ao Conselho Tutelar. Já com relação aos conteúdos propriamente ditos, é muito importante, então, checar aquilo que era previsto e aquilo que aconteceu. E, em função do previsto e do acontecido, fazer um planejamento e um passo a passo. Mais do que planejamento, é importante o passo a passo diferenciado, não só por etapas, mas também por grupos de estudantes. A diferença, certamente, entre os alunos da escola pública e da escola privada é grande. E, nesse sentido, sobretudo na escola pública, é preciso haver um apoio da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal, para que este retorno seja um retorno mais acolhedor possível, tanto do ponto de vista do que ocorreu durante a pandemia com os estudantes e, também, aquilo que foi previsto e aquilo que, eventualmente, foi levado adiante. Ouvimos o professor Carlos Cury, mestre e doutor em Educação, professor titular aposentado da UFMG e, hoje, professor da PUC-Minas. Repórter, Kátia Pereira. Obrigado, Kátia. Alessandra, é uma discussão interessante você ter, né? Saber, assim, se os professores agora preocupam em enfiar conteúdo na galera que ficou um pouco sem conteúdo ou se o negócio mais é colimento mesmo. E, assim, porque a galera, a galerinha, os jovens que estão dentro de casa, o psicológico é abalado, não tem jeito, né? Não tem como falar que não. É, e a gente não pode ignorar a distância que existe, né, Júnior, entre a rede pública e a rede privada, principalmente nesse retorno. Porque na rede privada existe essa preocupação, os pais vão ali, participam, cobram porque estão pagando e pagando caro, um acolhimento, um atendimento diferenciado, se o seu filho voltou com um problema de relacionamento, enfim, tem toda uma estrutura, né, para acolher essa criança. E na pública? Na pública há uma grande preocupação em passar de ano, uma grande preocupação. Claro, gente, que existem exceções, eu não estou falando aqui dos profissionais de trabalho, estou falando do sistema. O sistema como um todo é assim, né, exige um resultado do aluno e nem sempre está preocupado em como está esse aluno, né? É, eu estou muito preocupado, de verdade, com essa volta agora, nesse sentido mesmo, da cabeça da criançada, enfim, e preciso do conteúdo também, como é que os professores vão dosar isso tudo, né? Alguns têm mais sensibilidade, outros nem tanto, mas vamos acompanhar de perto toda essa história aí. Agora, uma e dezenove. E aí